o que é irmão Zé que quebrou a corda aqui ó confessou com a própria boca é gostoso aqui que é o vinho que eu vou sem semente como que pronto save aqui para você ver esse líquido aqui é azul essa outra foi vamos fazer um passeio esperando Edinho se arrumar né Edinho tá ali rapaz se arrumando né parece artista né Ixi não vai colocar tá passando Fique sabendo que tá fazendo até o escovinha escovinha progressiva né você tá no cabelo certinho para poder tá entrando ali no Goiás no centro é no centro agora adentrar né adentrar o final vamos dar para fazer uma visita com os caros irmão aí quer conhecer a gente aí o Edinho e seus amigos né cantar um zinho né vamos lá Felipão agora ó que na igreja olha essa igreja olha essa igreja comelegação qual é o nome do bairro aqui irmão Parque Oeste industrial eu dou a graça do irmão Bernal atender aqui Goiânia olha que lindo irmão é o famoso shopping aleluia vem da bola que igreja linda é? meu Deus bora fazer meu convêncio tá na comunhão tá na comunhão ouvindo o retinho aqui no Goiânia vai levar na feira aonde tá as roupas mercadoria barata aqui no Goiânia cadê o vovô Redelvino, Edinho? faz o vovô Redelvino agora eu tô meio fora da comunhão, né? isso, é o hino preferido dele gostava demais fazer muito pra mim não vai pro teu vlog ou não? permanecerá olha lá olha lá olha lá olha lá olha lá olha lá é planície, né? é Redinho, pai, vai aí, ó aí, ó doutrina pega ele, rei pega, pega pega, pega pega, pega ele, rei pega, 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 pega toma ele, toma, toma chega, pega, pega, pega chegamos, Edinho chegamos no centro de Goiânia vem sendo calorão boa, brava, hein? calor demais aqui, moço, tá bom soando, vai que tampa de marmita e quem é que vai andar lá atrás depois? filetron é, eu não vou lá não não é hora de ir não vou não entra não é agora não, pai entra, vai mas não é vez do Lia? você não pode? você não pode? Você cantou, que se lasque você cantou, meu irmão, vai, vai, você tem que ir junto, você tem que ir junto, meu amigo, você tem que ir junto com o teu violão, você tem que ir junto com o teu violão, fica aí, rapaz, olha o que sobrou o Pedinho hoje, gente, aê, Adinho, o que aconteceu com você, filho, que você tá indo camburão, filho? Sobeu pra você, filho. Qual que foi teu crime? Maraçada, velho, qual que foi teu crime? Aí, ó, isso aqui, ó, é mancada isso aí, pai, é mancada, é mancada, é mancada, se chegar lá, vou falar pros irmãos do lado dele, isso, olha, pros irmãos, olha o que sobrou pra Adinho, tá, se meu avô tivesse, ué, você tem que ser companheiro do teu violão, filho, se o avô tivesse aí, o que que ele ia falar? O que que ele ia falar? É, isso não é mal do normal, você não é mal do normal, bom, mas vou falar pro meu sogro, coitado, pai, coadinho, mas só que você não pode largar seu violão, meu filho, olha lá, tem que andar junto, você falou que, ou pra onde você vai, você tem que ir junto com o violão, olha aí, ó, isso aí é verdade, menino, olha o que você falou pra você, ou Edinho, o crime que você cometeu foi cantar, filho, disse que você jogou só porque você cana, ó, é, Edinho, que isso aí, solta meu disco aí, solta o disco, também você tá ouvindo, né, ó, o sol da justiça, o sol da justiça vai julgar os cês, tá? E se inscreve no canal também, né, e aqueles que não se inscreveram ainda, mas inscreve no canal do meu canal, Edinho Pairo aí, tá bom? É o segurança, é o chefe, é o chefe pro bloco, o sol da justiça, o cabeça branca ali é o chefe, o outro se segurando, que amemos, sol da justiça, olha a Goiânia, temos agora, a vocês, vamo lá, eu esplendor, graça trouxesse, do Pai eterno, misericórdia, misericórdia, Aô, Goiânia, vamo já, vamos jogando, Segue adiante. Ó o Meliante. Edinho, Pairo, a oficião. Vamo aqui, ó o Meliante, vamo aqui, ó o Meliante. Vem, Meliante. Me chocaram no câmburão, mas eu tô muito nervoso. Tem seu avô que vai pagar. Elias Cruzeiro. Vai se ferrar com ele. Olha o sapato. Mostra aí, Agin. O sapato tem uma loja do mozazinho goiano. Um mais bonito que o outro. Olha só. Mais lindo que o outro. As marcas, as marcas. As marcas. Aqui é costurado, filho. Aqui não... Aqui não rasga, não é de escola, não. Tá tão bonitinho. Eu acho que é só falar com o Bernal. Falar com o meu... Aqui é o Paulo Vieira, filho. As marcas. Mais bonito que o outro. Olha isso. Olha isso. Coisa linda. Olha o gos. O gos. São vagas, hein. Chegando aqui em Goiás. Olha as roupas aí, igual o Braz, filho. Olha os vestidinhos evangélicos ali. Olha lá, rapaz. Ali, Felipe, olha os vestidinhos. Continua. No camburão. Tá conhecido também o Wagner, né? Olha as calças aí, meninas. Olha as malinhas aqui, os compradores. Ó, ternos. É o frio, será, moço? Tá vazio aqui, velho, velho? Olha os shotinhos, olha ele frio. Olha o 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 frio. Ô, Goiânia. Estamos aqui agora, passando pela feirinha de Goiânia. E o Edinho Barra continua ainda adentrando. Continuando no camurão. Não, preso. Preso, agarrado, agarrado. O que eles fizeram comigo, o salão da justiça vai pegar eles. Nossa, olha a vozinha antiga, hein? Você viu que eu morreu, que você falou assim? Que irmão, não tem direito de acima, nem senhor. Não é onde? Peguei o... Peguei o Donga, calma, você vê que eu mudei? Você tá com fã? Meu Deus. Olha, Elias, Elias. Sai correndo, Elias e o Melqui. Olha, rapaz, o fumo tá grande, né gente, hein? Aqui em Goiânia. Olha o chapéu, filho. Olha, filho. O que tá acontecendo aí? Olha o chapéu. Aqui tá tudo certo, irmão. Tudo certo. Ah, vai, mano. Mais um momento aí de... Mais um momento. De glória. Camiseta top. Aí, vamos ver se ele fica igual o Valdomiro. Pode ir, veste aí. Eu sei que é o Valdomiro, Adinho. Os irmãos estavam comentando na tua live lá com o Carlinho que você é o Valdomiro, filho. Não pode falar o nome dele lá, não sei. Dá nada não, você não fala sobre nome. Esse parece que tinha uma carreira, hein? Oh, Senhor. Tá aqui o Elias. Tá aqui o Elias. Edinho. Você tá comprando camiseta, Edinho. Tá uma massa, filho. Camiseta original. Camiseta original. O Amaria. É o que malha? Uma malha bem massinha, pura algodão, né? Uma malha peruana. Malha peruana? Malha goiana. Malha bem goiana, né? Olha a imagem, Edinho, que topo que fica. Como é que é o Tim? Tim e Eduardo. Edinho, agora nós estamos indo, Edinho? Oh, nós estamos no shopping. Chupar um sorvete, tomar um sorvete aqui, né? Fala pra Goiânia. Conhecer aqui, dá uma volta. Eu sei que dá umas voltas aqui no Goiânia, no shopping. Tá bom? É mais... Escandalizou, Edinho? Você escandalizou com esse shopping ou não? Não, o shopping é top demais, moço. Tá louco? Não, não, cara. Eu consigo subir e reinar um pouquinho. Não precisa andar. O Edinho não queria vir, não. Ah, tô cansado de andar. Tô cansado de andar. Olha que shop top. Edinho, pai, vai e você... Uma voltinha no shopping. Já já nós volta. Já nós volta, né, Edinho? Já nós volta. Bora chupar uma casquinha no Burger King ali. Né, Edinho? Refezcar a garganta, né, Edinho? Pra de noite, que hoje tem. Não é só cantar agudo, não. Tem que cantar um gravão também, né, Edinho? Hoje tem movimento. É ou não é? É isso aí, mãe. Hoje tem movimento. Só um sorvetinho de boa. Depay. Depay pra Produções. Rapaz, os homens foram pegar mais agora do McDonald's. Olha lá. Olha lá na fila, vindo, ó. Ozeias e Melchizedek. Comeu do Burger King e agora foi lá, ó. Olha os homens vindo, ó. Gabarito, hein? Olha o sorvetão. Vocês gostam do sorvetão, hein? Tanto de fio e sem fio. Só aqui, ó. Só aqui, ó. Altíssimo Deus. Esses homens é consigo. Vai lá, negão. Vai lá, negão. Vai lá, negão. Ô, Edinho, olha lá. Olha o meu negão subindo. A escada vai aguentar? Vai cair, negão. Vai cair, negão. Vai cair, negão. Vai subindo, velho. Vai subindo, filho. Vai lá, negão. Vai lá, negão, só. Não já é o que está aí. Quero ver o negão saindo ali, ó. O negão saindo agora, hein? Quero ver a saída. Quero ver a saída. Quero ver a saída, hein? Vai, negão. Vai, negão. Pula, negão. Pula, negão. Comer só na braça ou sentado? Pode, é assim, hein? Bom, fumo. Quando manda, fumo na garganta. O que aconteceu ali, menino? Bom, Zé, quando eu vou lá for na linguiça lá embaixo, na maladeira, você vai lá ficar assim ali, ó. E mano? E mano?